Você acompanhou no Tolerância Zero Trabalho e os casos de maus-tratos envolvendo animais. Em abril deste ano, um homem foi preso, suspeito de manter cachorros sob maus-tratos em Carira, município distante a 112 quilômetros de Aracaju. As imagens fortes. E agora nós temos uma boa notícia. A partir de agora, desse momento, a capital sergipana contará com a Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente. Meu Deus! Já era tempo, hein? Já era tempo. A unidade atuará na defesa dos animais com base no aumento das penalidades para os agressores de cães e gatos. Acompanhe comigo. Veja aí. Essa delegacia vem se somar a esse anseio da população e da sociedade de dar uma maior atenção a esse tipo de criminalidade. Então é uma delegacia especializada, com uma equipe voltada para esse tipo de investigação. Nós temos, inclusive, já lotado na unidade um servidor que é veterinário, que vai ajudar na atuação da unidade. E, com certeza, esse é o primeiro passo para a estruturação de uma unidade que venha futuramente atender todo o Estado. Criando essa delegacia especializada de proteção ao meio ambiente e aos animais. E, dessa forma, a Sergipe tem lutado para ser um dos líderes nesse combate a um crime tão bárbaro contra os nossos animais. E essa delegacia foi criada no governo Belivaldo, por orientação do governador Belivaldo Chagas, que não tem medida de sócio para investir na segurança pública. Além dessa delegacia, que nós temos uma delegacia para inaugurar, nos últimos detalhes, que é uma delegacia de combate ao roubo de gado, roubo às propriedades rurais e tudo também. E vamos também, como se diz, recriar uma delegacia de proteção ao consumidor, que é uma demanda muito grande e tudo, e que a Polícia Civil tem que atuar nisso. Que boa notícia, né? É difícil fazer um programa de boas notícias, mas hoje nós temos uma aí nesse feriadão. Já era tempo, né, Coronel? Sim, é uma delegacia especializada para esta área muito importante. Até porque a questão dos animais e do meio ambiente tem algo assustado a sociedade, de forma geral, a questão dos maus tratos, né? E essa forma de violência também afeta toda a sociedade. Precisamos procurar sempre uma sociedade que tenha um mínimo de dignidade, não só o trato entre os seres humanos, mas também o trato com os animais. Então, é um momento muito oportuno. Está de parabéns a Secretaria com essa nova visão, com essa nova estrutura, para atender a toda a sociedade e ganha, consequentemente com isso, a própria sociedade, Claudio. É o mínimo, né, que nós podemos ter, né? Dignidade, inocentes, animais. Você não pode cuidar do animal, procura uma instituição, doa o animal, não faz o animal sofrer, né? Já temos tantas lutas, tantas dificuldades, né? Por que a perversidade? Por que o maltrato com o animal que é indefeso, né? Que está ali precisando exatamente da sua guarda, do seu carinho, do seu amor. Então, agora nós já temos aí uma delegacia especializada. Valeu!